Essa corrida, Boca, foi uma corrida elegante, que os inscritos pediram que eu joguei em live com eles, tá? Eles pediram pra você fazer um comentário, jogar ela e tal, e pediram pra eu gravar um vídeo com você. Ok, é nóis. Então vamos ver a corrida, né? É nóis, vamos lá. Eles são uma palhaçada ali, né? A gente tá gravando. Nossa senhora, mano. A gente não entendeu o que tem que fazer, tá ligado? Puta aqui, pai. Eu já tô rindo, galera. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Já vi que você foi uma palhaçada, velho. Ai, sobe. Sobe. Como é que eu não peguei a checkbook? Meu Deus, velho. Olha o que está a vida da mãe. Ai, meu Deus. O que você acha, Boca? Isso vai dar um trabalho. Vai ser legal? Vai, essa é uma maravilha. Tu acha que vai ser delícia, então? Vai. E olha o que vocês jogaram, porque já sabem como é que vai ser, né, velho? Ah, mais ou menos. Tu tem que ir subindo, tenta ir sempre pra direita, tá ligado? Uhum. Inclina na moto assim, ó. Eu tenho quatro, pelo menos, em segunda ainda, pelo menos. Ai. Eu tô caindo sempre ali na segunda, velho. E em live eu quase terminei. A galera viu, mano. Mano, por que você não pega uma corrida normal, cara? Eu não entendo. Por que vocês inventam a coisa com rampa? Eu tô focado com esse negócio de rampa, velho. Sério. Era isso que eles queriam. Que tu ficasse irritado. Galera, só que ele tá pra lascar o cara, velho. Nossa senhora. Vocês são muito fodas, né? Sério. Vocês não prestam, velho. Que isso? Os caras já estão tudo lá na frente. É, tu tá pra lascar o cara, pô. Nossa, mano. Eu tô em último lugar, mano. Eu nunca que vou conseguir passar disso, tá? Ah, eu não vou passar disso aqui, não, velho. Ajuda aí. Nossa senhora, velho. Ai, boa. Pensamento positivo. É possivelmente aquela segunda rampa, hein? Hã? Tem que subir em tudo aqui, querida. Isso aqui, pai. Tem como não, velho. Ah, não. Não. Vai, fica. Mãe. Mãe. Meu Deus. Mano, tem como não, velho. Sério. É impossível. Já tô dizendo. Tem, mano. Tem não, pô. Eu passei isso aqui na live, vai. Tem como cortar o caminho, não? Não. Pior que não tem nem como roubar. O robô check point, senhor. Ai, eu tentei roubar aqui. Dancei. Ai, mano, ajuda aí. Nossa senhora, é muita rampa, velho. O cara sobe em uma e cai na outra, velho. São quantos? Quatro? Eu acho que é quatro ou cinco, pra tu pegar o check point. Puta que pariu, velho. Eu subi pro Japulso. Por isso que eles queriam que tu fizesse essa corrida. Eles falaram que ela era muito elegante. Vocês são muito do mal, velho. Sério, velho. Eles falaram, Pri, faz essa... Na live eu fiz isso aqui. Pri, faz essa corrida com boca. Grava um vídeo com boca. Eles falaram assim. Ah, velho. Na live eu tava... Mano, ajuda aí. Subi aqui foi tão facinho, velho. Por que você não fala assim? Hã? Terceiro. Não, eu tô roubado. Agora eu tô terceiro. Só falta essa. Aê, 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 aê. Conseguiu. Aê. Droga, velho. Nossa, que aê. Oco da bexiga. Nossa, velho. Não vale, mano. Aê. Aê, 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 aê. Eu sou o pior em tudo em GTA, velho. Hã? Eu sou o pior em tudo em GTA, velho. Não, mas a galera queria, eu acho, eles... Ah, mano, o que que... Queria ver o Mirafricantes, sim. É, então, eles queriam ver tu reclamando, tá ligado? Por isso que eles pediram na live pra gravar com tu. Galera, se foda. Ninguém pede pra botar uma corridinha, assim, na baixa, normal. Olha aí, cara, eu tenho que ir na quarta, mano. Joga, velho. Subi na quarta, rampa, velho. Deixa eu botar aí. Oxi, mano, vai se lascar, velho. Boca tá um pouquinho irritadinha. Tô o quê? Tô um pouquinho irritadinha. Aqui não posso passar direto, aqui eu já sei o esquema. É ir na manha. Boca, tu tenta sempre, pô. Tu vai ter que empinar a moto, tá ligado? Tu vai ter que pegar um pouquinho ela pra... Pra... Ai, velho, aqui tem que cair no outro direitinho. Sempre pra esquerda. Ah, mas aqui... Eu tô indo fazer nisso. Tu vai ter que empinar a moto, tá ligado? Eu tô fazendo isso. Então. Ai, quase que foi na elegância. Que deselegante. Mano do céu, é muito difícil. É muito difícil, galera. Eu pensei que tu ia ficar muito puto. Eu pensei assim, nossa, mano, o Boca vai xingar muito. Ele vai xingar todo mundo do comando. Ele vai dizer que o comando é uma bosta. Que sai todo mundo do comando. Que vocês são uns lixos. Eu pensei que ele ia falar isso. Mas nem tanto. É que isso é bem impossível, tá ligado? Então, eu tô me ligando muito. Mano, eu tô fazendo, velho. Então, tipo, a galera me diz que eu sou noob no comando, né? Mas vocês estão vendo agora que tem outro noob no comando. Que é mais noob que eu. Ô, mano. Aê, caramba. Consegui passar. Nossa senhora. É uma corrida elegante. Não é uma corrida elegante. Ganhando todo mundo na corrida. Não é engraçado que ele disse, corrida de moto. Eu disse, agora, velho. Corrida de moto. Que é muito fácil. Não, e ele ficou feliz, galera. Ele falou, não, pô. Oxe, bora, mano. Finalmente. Você da hora. Finalmente, corrida de moto. Bora gravar, tipo. Aí você botou uma palhaçada dessa. É uma e pouca da manhã. Mas de boa. Ai, caí aqui. Eu sabia que caí aqui. Mas de boa. Vamos gravar. É, cara. Vocês estão muito longe, velho. E eu lá atrás, tá ligado? Temos o novo mascote, noob do comando. Ai. São muito noobs, velho. Fabiano entrou em primeiro. Ai, velho. Não vale, velho. Assim fica difícil. Outro, eu entrei em primeiro. Estão disputando lá na frente. Nossa, mano. Que isso, velho. E olha quem tem que passar pelo carro aí. Aff, mano. Que que é parte chata, velho. Essa do carro. É tão fácil e complica. É. É igual essa parte que eu tô aqui dos contêiner. Ai, velho. Ajuda eu. Os caras tão se matando lá na frente, mano. Deve ter uma parte muito difícil. Eu já sei qual é. Que foi na live. Eu passei, tipo, em segundo. Mas quando eu terminei o bagulho... Ai, meu Deus. Quando eu terminei o bagulho, eu tomei a NC. Aí foi deselegante, né? Foi deselegante. Muito. O cara passa por uma parte difícil. E é uma mais difícil ainda, tá, galera? Então é bem... Ah, mano. Os caras já terminou, velho. Já começou o NC. Ah, mano. Ajuda aqui. Foi essa parte aqui. Vai, vai, vai. Ah, mano. Já começou o NC. Que deselegante. Era pra ter esperado a gente. Me espera por mim. Me espera por mim. Isso é o meu da família também. O jogo vai acabar nunca, né? Joga, mano. Ai. Ah, ah. De novo. Não, não, não. Deu o NC, velho. Nossa, mano. É muito difícil, velho. Sério, sério. Ai, quase. Deselegante. Deselegante. Moço, Isaías veio assistir a gente e ri. De dois idiotas aqui. Quem? A gente não convidou ninguém e Isaías tá assistindo você. E pode? Eles podem tirar, pô. Acho que eu deixei aberto. Tipo, eu não convidei ninguém, galera, pra gente tomar NC, entendeu? Porque isso aqui vai ser eterno, então. Não é, gente. Boca muito nuvem, tá? Aê, velho. O profissionalismo. Olha esses pre-noob aí. Coloca agora boca noob. Prefiro que vai dar NC, isso sim. Aff, mano. Não decontou agora. Mas não tô conseguindo sair dessa parte. Véi, cansada desse vídeo aí, velho. Não dá. Aff, mano. Aqui é que eu não sei o que faz. O que faz aqui? Como é que passa? Que louco, mano. Ah, finalmente, velho. Peguei. Nossa. Que louco, mano. Depois que tu... Nossa, boca. O problema todinho é isso aí. Aí depois vai ter uns containers. E tu vai achar, dizer... Nossa, mano. Que... Que... Deselegante. Que... É de boa. Tipo aqueles carros ali. De boa. Aí depois, quando tu passar desses containers, tu vai passar pelos pneuzinhos, que é mais difícil. A manhã é tu não acelerar muito. Tu bota só a metade do gatilho. E deixa reto a moto. Devagarzinho a moto. Que ele vai passar. Alinha direitinho. Não, eu tô aqui. Dentro do FB. Cheguei ainda não. É. Que da hora, mano. Essa corrida, velho. Muito louca. Só também pode ser um negócio desse. O quê? Aqui não dá pra ir. Que a corrida é muito boa. Eu gostei, mano. Tem essa parte de habilidade aí. Mas... Essa parte aqui eu achei da hora. Mano, será que é pra ter caído aqui dentro? Era. Porque tem um checkpoint aqui dentro ou é aqui mesmo? É, tem um checkpoint aqui, mano. Eu tô andando aqui por dentro. Do FB de moto. Nossa, mano. Tá tudo destruído como na DLC, velho. Depois da missão, da campanha. Do GTA V. Que boa que eu não jogo ainda. Ele só vai entender isso aqui. Nossa, que corrida elegante, gente. Gostei, hein? Like, like, like. Like, 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 cara. Essa aqui é elegante. Agora onde é que eu pego o checkpoint? Dá a volta aqui, né? Boca ainda tá lá, gente. Eu ainda confio que eu vou passar de tudo. O resto aí eu confio. Eu acredito. Mano, eu não tô... Eu acho que não. Não muito, eu acredito. Eu acho que não. É pra entrar onde, galera? Aqui? Não é pra voltar, né? Eu tô perdida, velho. Dentro do FBB. De moto. Putz, mano. Ah, velho. Começou a cachorrada, mano. Mano, eu vou passar de tudo. Eu tô confiante, velho. Nem que eu roube aqui, tá ligado? Porque já começou a baixaria aqui. Mano, esse jeito que põe... O conteúdo é muito chato, mano. Tem que pegar impulso aqui nessa bexiga. Passa. Aê. Eu acho que é aqui. É embaixo, tá de zoa. Tu tá no final zero do checkpoint? No último checkpoint? Não. Tu tá procurando. Tô nessa bexiga perto do posto do elevador. Aí tá procurando. Tentando cair ali, certo? O checkpoint é bem distante, tá ligado? Se tu errou aqui, tu vai voltar lá embaixo. Pra se lascar, velho. Eu tô aqui perdido. O checkpoint tem que ir. Tu tá no FBB? É, é. Vai seguindo as portas. Que tá aberto. As portas, né? As portas. Tem algumas portas que tá abertas. Aqui tá abertas, aqui dá pra tu cair. Ah, mano, não. Não. Ajuda. Por favor, manhinha. Eu nunca te pedi nada. Aê, caramba! Uhul! Nossa senhora. Valeu, mãe! Pelo apoio! Nossa, velho! É uma corrida bugada e satânica no FBB. Consegui, sim? Terminasse? Sim. Não, terminei não. Eu tô bugada dentro do FBB. Toda bugada aqui. Tá bugada, meu Deus do céu. Tem que tá, né? Tem que tá, né? Porque tem que ter uma corrida minha, né? Mas foi elegante. Aí é mais fácil, boca. Tá no caminho mais fácil agora. Tô, claro. Aí eu caí aqui no meio. Ah, mano, no limbo. Caí no limbo. E agora? Aí, caí na rua. Beleza. Caí na rua. Tu tá próximo, pô. Quando chegar no posto do elevador, tu tenta cair no meio, saca? Eu não tô conseguindo entrar pelas portas. Aff, mano. Ajuda, boca. Tem que voltar pra onde, velho? Tá dizendo que tem que voltar pro FBB de novo, né? Não, falta dois checkpoints só pra mim. Mano, como é que eles querem conseguir fazer isso em meio de oito minutos, hein, velho? Não, aqueles inscritos tem problema, mano. Já sai eles. Pare de usar hack. Tá ficando chato já. Eu vou expulsar do comando. Oxe. Coisa deselegante. Pois é. Vou te esperar aí, boca. Tu quer terminar a corrida ou quer que eu termino? Termina com essa porra aí. Eu já comia do caramba. Que deselegante, né, gente? Mano. Você vê a deselegância. Cala a boca, cara. Eu não tenho 15 minutos aí que eu tô aqui, mano. Aff, mano. Foi um final elegante, entendeu? Foi não, cara. Não foi. Tem uma playlist com umas 20 corridas assim. Vamos jogar em live? Nunca. 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 Isso. Graça de corrida, mano. Vai se fazer o que fez. Mano, tu tá lá do posto. Tu tá... Que bagunça que é isso, cara? Tu tá no posto do elevador já. Que deselegante. Isso é o posto de elevador. Que porra é o posto de elevador? É o bagunça, desce o elevador. Que nada foi, mano. Aquele buraco.